Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bruno França de volta. Pessoal, é o seguinte, bom, esse aqui é o Fernando, ele me chamou aqui pra comprar umas fichas, galera. Se você quiser comprar umas fichas, primeiro de tudo aqui, meu contato é 015-9969-31348, repetindo, 015-9969-31348. Então pessoal, é 20 centavos por milhão, tá? Então o pedido mínimo é 5M, 1 real, e o máximo é 1B, 200 pila. É bastante dinheiro? É. Só que eu vou falar pra vocês porque que vale a pena, galera. A gente vai jogar na sua conta, e se a sua conta for uma continha bem ruimzinha, ela vai ficar da hora. Dependendo assim, quanto mais tempo a gente ficar com a sua conta, mais chance dela ficar filé, entendeu? A gente vai tentar sim, colocar um taco lendário, caso não tenha, colocar umas notas na conta, entendeu? Tipo, pegando liga, jogando, e por aí vai. Pegando, tipo, poder de coleção de taco, panos taco, por aí vai. Bom, o pagamento pode ser feito por transferência a caixa, pague seguro, ou Pix, que é o pagamento mais comum hoje em dia. E a conta com menos de 500k, 5 reais de taxa. Beleza, galera? Assim, eu fiz um esquema com ele aqui, ele pagou um valor e tal, e aí eu fiz pra ele 12M e meio, peguei uma conta com 100k, a conta dele falida. E assim, galera, caso você não tenha dinheiro pra taxa, 5 reais, vamos supor, você só tem 1 real, ó. Você quer ter 2S, quer botar 10M. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 4 esse valor das fichas, e você vai pegar 1 quarto desse valor, da quantidade de ficha. Entendeu? Eu vou descontar 3 quartos e vou te dar 1 quarto. Por exemplo, 5 reais, se você não tem o valor da taxa, você vai pegar 1 real e um pouquinho. Então, eu quero mostrar pra vocês, pessoal, como é que ficou a conta do mando. Eu quero ver o progresso, mostrar pra vocês o progresso da conta. Só que eu não vou mostrar passo a passo, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Eu vou mostrar como eu peguei o final e as notas, principalmente. Beleza, pessoal? Só um minutinho que eu já volto. Ó, pessoal, então só continuando, mostrar pra vocês aqui. Na verdade, tem todos os... Tudo que aconteceu na conta, eu fui mostrando pra ele passo a passo. Aqui, ó, ganhei tal jogo, subi pra tanto, entendeu? Só pra dar um exemplo aqui, ó, pra vocês, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, a conta tá no nível 28, 700k, 8 notas. Então, aí foi subindo a conta, vendo, ó. Ó, 9 notas, 1M, 1M, 14 notas, por aí vai, entendeu, pessoal? Então, eu quero mostrar pra vocês o quê? Como que eu peguei essa conta aqui, galera. Olha como que eu peguei a conta, ó. A conta dele, a conta aqui do Fernando, galera, tava com 48% de aproveitamento, 101k, 2M de ganhos totais, level 26. Então, vamos ver como é que ela ficou no final? Ó, aqui é o final, galera, ó. Aqui, tá vendo, ó, o último jogo, né, jogando em 1M, ele 500k. Então, tá aí, ó, 62 notas, 12M, 504 e 402, né? Aí, uns bilhetinhos pra ele aí, ó, do eventinho que vai ter, né? 8 bilhetinhos, né? E, assim, deixei o mais filé que eu pude a conta, galera, ó. Aqui já tá pra pegar mais um nível pra 56, já mudou de liga, né? Tá vendo? Então, o percentual já foi pra 52.1, fora os 12M na conta, né? Os ganhos totais foram pra 112,04M. E é isso, pessoal. O nível dele foi pra 55, né? Então, você vê que, assim, já deu uma melhorada legal na conta. Então, pessoal, é isso. Eu vou pegar uma conta sua aí. Dependendo do tempo que eu vou ficar com ela, eu vou sim melhorar o percentual de vitórias com certeza. Vai subir as fichas, vai subir nota, né? Igual a dele aqui, por exemplo, né? O dele subiu aqui de... Eu acho que, se eu não me engano, a conta dele tava zerado de nota. Aqui foi quando eu terminei, né? Mandei pra ele e tal. Então, ó, hoje, às 11 horas, bati lá os 12M e meio. Então, tá lá, ó, 62 notinhas, tá vendo? E eu já dei a dica pra ele. Falei, vai guardando, né? Como que a gente vai guardar nota? A gente vai pegar liga, a gente vai subir nível, isso também dá nota. Poder de coleção de taco, dependendo do meu mano lá também, que quando é a quantidade mais alta de fichas, ele vai jogar em mesa de bola 8, vai dar troféu, vai pegar também golden shot e nota na... No... No... Trophy Road lá, né, pessoal? Então, é isso, galera. A conta vai ficar, assim, em filé. E não tá tão caro a quantidade menor de fichas. A quantidade maior tá um pouco mais cara, porque... Ah, vai dar muito trabalho, galera. Porque isso aqui, na verdade, a gente vai pegar hacker. A gente vai ter azar. Esse jogo aqui é traiçoeiro, engana. Então, por isso que não é barato, galera. Porque não é transferindo, passando de uma conta pra outra. Senão seria bem baratinho. Mas é jogando. E na raça dá um trabalhão e às vezes você fica 2, 3, 4 dias pra colocar as fichas numa conta. Beleza, pessoal? Inclusive, se ficar muito tempo, a gente não fica direto. A hora que for dar uma pausa pra almoço, ou vou dormir, o cara quer dar uma jogada à tarde, à tarde eu vou sair, eu deixo a conta com o cliente, entendeu? Só peço pra não ficar mexendo nos milhões, né? Mas é isso, galera. Precisa chamar lá no começo do vídeo, tá lá meu contato. Meu nome é Bruno França. Se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Um abraço, galera. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.